Tô triste, tô triste. Você acabou de viver o maior debate aqui, mó coisa séria. Eu vou pro paredão amanhã e você se preocupa se eu botei o dedo na cara de Juliette. Tô triste, tô triste. Porque quando você foi no paredão, eu fiz o móvel. Mãe, vamos fortalecer, fiquei te ouvindo. Fiz mó corre, fortaleci você. Você tava mal, você tava pra baixo, tava fumando não sei quantos cigarros. Eu tô aqui pra te ouvir, Lu. Ah, viu? Não quero mais.